Oi, 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 meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que vocês já estão vendo o meu vídeo, né? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu abro o meu frango. Eu já tenho o frango aqui, limpinho, né? Depenado. Eu já sapequei ele no meu fogão a lenha e agora eu vou estar lavando ele, né? É isso aí, aí você vai estar mostrando como abrir, primeiramente, como limpar ele, você já sapecou, né, amor? Isso. E vai estar ensinando como abrir. Não, não, como... O jeito que eu faço, né? O jeito que você abre, né? É isso aí. Eu não ensinei ainda no canal, do meu jeito, né? É isso aí. Do meu jeito aqui no canal. Aí eu vou lavar ele primeiro, aí depois eu vou abrir e vou estar fazendo também. Uhum. E outro jeito. Tá. E vamos lá começar? Primeiramente, eu vou estar lavando ele. Vou colocar aqui dentro, fica mais fácil para mim. E deixa eu estar falando para vocês. Esse frango aqui, gente, ele é do meu terreiro, tá? Ele é aqui do meu terreiro, esse frango. Olha para vocês o tamanho. Olha só o tamanzão desse frango. Ele é o frango que a gente cria. Aqui, ó. Olha o tamanhão dele. Ele está preto assim, porque eu só peguei aqui no meu fogãozinho caipira, tá? Olha aí para vocês verem. Está bem gordo. Agora eu vou estar lavando ele. Para depois estar cortando. Tá bom? Vou pôr a calva virada aqui, porque a calva é fraquinha, senão vai quebrar a minha calva. Ele está bem pesado. Vou estar lavando ele aqui. Tem que lavar bem. Tem que lavar bem. Lá vai bem, né? Lá vai bem aqui. Embaixo das asas dele. Tem lavado. Espegar todas as partes. Ele está tão gordo, gente, que na hora que eu fui sapecar ele, sabe? Ele até deu uma rachada. Então, o gordo que ele está. Esse aqui não é caipira, não, tá? Ele é caipirão. Ele é... Como é que fala, mozão? Como que fala? Como que fala esses frangos aqui? Ele é... Frango de granja. Ele é de granja, mas é caipira, né? É caipirão, né? É caipirão, é. Esse aqui não é o caipira, caipira, não, gente. É, porque tem gente que chama caipira capoeira, caipira, um monte de coisa. Tem o caipira, caipira, né? É. Esse aqui não. Esse aí é o de granja. Não, esse não é aquele de granja branca. Esse aqui é o caipirão. Não, é o de granja caipira. Isso. É. Deixa eu lavar bem. Agora eu vou estar virando ele. Pra lavar aqui também as costas dele. E aí E aí E aí Vamos lá. E esse gatinho que vocês estão ouvindo minhando aí, gente, é o Nani, tá? O Rânio não é de minhar tanto, não, mas o Nani é o tempo todo, né, mozão? É. O tempo todo. É muito abençoado. E ele tá tão bonito, gente. Tá tão bonito. E assim? Eu vou tá mostrando pra vocês ele. Faz favor. Tá bom. 1, 2, 1 eu já falei para vocês em outro vídeo tá gente esse tanque aqui ele não tá sujo não é ele tá é a idade dele que tá voltada ele tem essa cor assim tá a coloração dele tá bastante velho mas ele tá limpinho lavando aqui mas tá limpinho tá né mozão agora vamos começar né limpinho primeiramente eu vou começar aqui pelo papo no meu pensamento gente eu acho cansativo abrir frango né mozão o que que você acha é é cansativo gente é bem cansativo eu tiro assim gente eu começo a abrir assim ó tá eu tiro assim primeiro eu acho mais fácil vou tirar essa parte aqui primeiro do papo dele olha aí para vocês verem agora tem que pôr a forcinha olha aí para vocês verem o pescoço aí se fica peninha a gente vai tirar tá tem que tá com uma faquinha boa para tá ajudando e lavando direto por causa do sangue vou por dentro vou começar aqui pelo pé tirar aqui as unhas tem que limpar aqui ó tudo tá vendo tem que passar a faca assim para tá limpando tudo mesmo que tenha lavado tem que passar a faca isso aqui é a cor do frango tá que ele era meio roxo tá vendo isso aqui ó é a cor do frango ele era meio roxo por isso que é assim aí que que eu vou tá fazendo agora vou tá colocando água na bacia e colocando os pedaços que eu vou cortando tá bom cortar aqui o outro pé cortar aqui a outra unha né vou tirar isso aqui tudo eu tiro e tá fazendo o mesmo processo passa na faca em todo ele tá com o que é igual a água vou te dar o arroz e vou te dar o arroz e vou te dar o arroz e vou te dar o arroz vou cortar aqui a asa e voltar aqui debaixo da torneira tirar esse pedaço aqui vou botar limpando toda ela de novo e aí e aí e aí e aí e aí limpar bem aqui e aí as partes e aí e aí eu tiro a maioria dos coros e aí e aí eu vou pegar um pouquinho de água aqui tá lembrando que antes que eu fazer tem todo um processo ainda que eu faço com esse crango tá essa carne não ficar roxa se eu não gosto é isso aí você vai passar você vai tá explicando tudo né depois eu vou explicar tudo pra vocês que eu vou fazer também o processo tá continuando vou fazer em outro vídeo tá começando desde agora né isso vai explicar tudo hein tudo aí eu vou tá fazendo em outro vídeo pra não ficar tão grande isso é isso aí e lá né é isso aí esse vídeo vai ficar na na limpeza e na como que você abre né aí a outra você vai você vai fazer outro vídeo outro outro vídeo preparando ele né isso olha só aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui nessa coxa gente eu sempre tiro isso aqui ó eu gosto de tirar que isso aqui dá cheiro no frango tá vendo eu tiro sempre tiro olha aí pra vocês ver ó aí eu vou tirar a pele dessa coxa dá uma rapada nela aqui tá vendo tá vendo tá vendo tirar isso aqui tá vendo para tirar por isso que é trabalhoso e aí tem que rapar né tudo certinho olha só para vocês verem vamos virar agora aí é a panela tá que eu tô comendo o feijão é gente tá um barulhinho aí a mais mas é a panela de pressão tá saindo a pressão mas a golinha ela tá aí tá aí eu vou mostrar para vocês certinho como que eu faço sempre estorrapando vocês vai ver na hora do preparo fica branquinho esse frango aqui ó vou tirar essa parte aqui bom e esse frango é muito grande aí você não vai estar cortando a unha não né tudo né não vai cortar só um pouco né só ele é grande frango bem grande mesmo e aí eu vou mostrar para vocês abrindo tá vou tirar outra coxa e mostra para vocês como que eu faço para tirar e aí olha aí a coxa tamanho da coxa desse frango gente olha aqui gente é isso aqui que eu tiro tá olha aí para vocês verem aí vocês pegam a faca e tira isso aqui ó isso aqui dá cheiro tá isso aqui tá isso aqui aí eu pego a faca e puxo tá olha aí olha aí olha aí para vocês verem aí vocês puxam que sai inteiro olha aí aí eu vou tirar também esse couro e vou rapar aqui de novo porque tem tipo uma barbinha olá aí dicas e aí Gente, eu abro ele aqui, ó, tá vendo? Pela barriga, olhei pra vocês verem. Vamos lá. Começando a abrir. Eu abro ele pela barriga e pelas costas também, tá? Só que eu vou mostrar abrindo assim hoje. Vou mostrar pra vocês o tanto de manteiga que tem esse frango. Tomando um pouquinho aqui de cuidado, que eu amo fígado, gente. Você não pôs só no peijão, não? Não, mozão. Olha só, pra vocês verem como é complicado, ó. Ó. Tem que ter cuidado pra não furar as tricas. Mas dá certo. Que eu vou conseguir tirar o peito dele. Olha aí pra vocês verem. Olha aí, meus amores. O peito dele, ó. Tá vendo? Consegui tirar o peito do frango. Tá vendo? Agora, olha aí. Pra vocês verem. Agora eu vou cortar esse osso aqui, tá vendo? Vou quebrar esse osso aqui. E tirar aqui, pra poder tirar as tricas. Vou virar aqui. Quebrei lá o osso. Olha aí pra vocês verem. Aqui o fígado e o coraçãozinho. Olha aí. O coraçãozinho? É. O fígado, o coração. Pega uma água. E a moela, tá vendo? Certinho? Fica assim, ó. Os fígado, o coração e a moela. Isso aí. Agora, vamos lá. Vou abrir assim. Vamos lá. Peraí, prontinho, né? Descolou já, tá vendo? Faz uma vizinha com a mamãe e com o filho. Vou tirar aqui o fígado pra eu poder tirar a tripa. Peraí, prontinho, né? Peraí, prontinho, né? Vamos lá. Olha aí, o fígado. Olha aí, o outro fígado. A moela. E agora é só puxar aqui, que vai sair inteirinho. Olha aí. Saiu inteirinho, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí Meus amores. E foi isso aí, o vídeo de hoje. Eu não vou cortar esses pedaços aqui, tá? Porque eu não vou cortar o frango todo. Porque ele é muito grande. Então eu vou cortar só esses pedaços aqui mesmo, tá bom? Olha aí o tanto que deu, olha só pra vocês verem, o tanto que deu de frango, aí eu só queria mostrar pra vocês mesmo como que eu abro, como que eu faço pra tá tratando, tá bom, o frango, espero que vocês tenham gostado, aí depois eu venho com outro processo mostrando pra vocês fazendo o nosso frango, tá bom, e é isso aí, um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado da receita, tá bom, fiquem com Deus. Obrigado.